Como é que é teu nome, irmão? Dilcim. Dilcim? Vou pegar um rolo do Dilcim aqui. Tá buscando lá na montanha. A raia dele é essa preta, ó. Essa aqui tá girando é dele, ó. Direita da tela aqui. Ó, ó. Tá de menos. Tá de menos nenhum. A raia dele tá... Não tá muito boa, não. Tá muito. Ih, rapá. Tá. Acerta. Boa, mulher! Eita! Que puxão, velho! Sensacional. Foi embora lá. Falei que tinha um de ladinho lá. Um paradinho em pezinho do lado. Só tá pedindo mais rápido que vim, entendeu, Tiago? Foi embora. Representou. Vamos ver a próxima aí, ó. Olha a distância que tá isso, ó. Ih, Brani, outra, outra lá. É manivela, mano. Isso é manivela, tá? Pelo puxão é manivela. Olha lá, olha lá. Eu sei que é manivela que ela não vem dando aquele... Tipo um soquinho, né? Ela vem lisa no puxão. Certeza que é manivela. Ela vem redinha, né? O braço encarou a manivela e caiu. E tá girando. Tá caramba, mano. Tu tem, ou, Charlin? A cara lá... 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 Oi, José. Oi. Ó o Lucas aqui, ó. O pechinho do pneu, amor. Ó, tem que ver a que eu falei. O Lucas é a Rosa aí, ó. Olha, vocês fazem a cabeça com que linha? A gente faz com linha normal mesmo. Pode... Mesmo linha da pipa. Aí, ó. Vai passar. Gustavo. O Lucas que a gente quebrou, hein? A gente quebrou, hein? Já foi? Foi não. Tá na linha, tá na linha, ó lá. A gente cortou, ó lá. Valeu, valeu! Já parou, vai parar, hein? Ai, dá pra ir, dá pra ir. Cadê a molecada? Cadê? Vai, velho, dá pra não. Cadê, cadê ele, rapaz? Olha lá, o molequinho lá em cima na laje, ó. Agora é o menor do real, tá transparente. Agora é o menor? O menor vai aparecer na tela já, já, transparente dele. Tu tá indo nele, Braninho? Pô, tu vai isoladão assim? Olha o Braninho chegando, ó. Já bateu já, ó. Já foi, o menor? Estancou, estancou. Estancou, é. Estancou. Foi com ele, Davi. O menor que vai tentar parar, ó. Vai, não, vai. Eu só o famoso pozinho da linha. Estancou. Agora é o Braninho buscando na montanha. O que é que é isso, Rafinha? Escorregou igual manteiga, fi. Tá maluco? O cara vem lá e... Pegou, Davi. E o... Peguei. É isso, fi. Abandonei o posto. Segura, segura. Segura, segura. Tira o cabelo lá em cima, viu? É... Tudo, viagou. Tu viu que o largadão carrega muita linha, pô? Aquele encorrega muito, pô. Bota a outra, bota a outra. Peraí, aquele garotinho ali, aquele cabecinho ali. Aquele cabecinho ali, ela te... Isso, pô. Aí, rapaziada, tradição da mantida, mano. Olha aí. Esse raião aí é do tal do plástico de ovo de páscoa. Olha o tamanho disso. Grande pra caramba. É, tu vai ter que buscar contra o vento, ó. Tem uma pequenininha aqui também, ó. Ih, não. Estão entre si ali, ó. Vou te falar. Fica de olho que de repente tu apara. Esse catarão já foi, vai. Não foi, não foi, não foi. Olha o Charlie Brown aqui no cantinho da tela, já buscando pra cima, hein. Charlie Brown. É agora, meu amigo. Mostra pra que tu veio. Tenta dar linha, tu vai ter que mandar linha primeiro. De bica forte. Destronca esse homem. Charles Bronson versus... Jangada de ovo de páscoa. Você vai levantar a bronça? Acerta e puxa, mané. Puxa, já era. Ih, pegou na rabiola. Agora já era, bronça. Não tá na linha, não, tá? Tá de menos, o bicho é rico e tira. Pegou, pegou. Não. Pô, olha o piso dessa jangada. Ih, bronço. Já tomou, Charlie Brown. Caiu lá. Representou o jangadão lá. Pô, Charlie Brown. Tomou-lhe o famoso cabresto, mano. O jangadão que cortou e aparou, representou, mano. Olha aí. Que lindo, que lindo aí. Que visual, mano. Puxa rápido que vão catar a toalinha, Charlie Brown. Charlie Brown contra a jangada. Não arrumou nada, mesmo. Foi triste, hein? Jangada. É. Charlie Brown, explica pra rapaziada qual foi a estratégia, né? Que não deu certo. Tentei tentear por cima, mas aí eu entrei de menos, aí eu quebrei. Tentear por cima? Tentear. E qual que é a dica, então, pra rapaziada agora? Tentar cortar essas pipas pesadas. Tem que jogar por cima e soltar ali. Abandonar a linha? Abandonar a linha. Linha frouxinha? A gente estica um pouquinho, mas... Mas dá certo? Dá certo. Mas tu já fez isso alguma vez e deu certo? Não. É, eu já fiz algumas vezes e deu certo. O outro é nosso. Ah, entendi. Então é uma dica que... É uma dica que dá mais ou menos certo. Mais ou menos certo. Às vezes dá certo, às vezes não. Mas que depende do dia também. Depende do dia? Do dia, é. Entendi. Do vento também? Do vento, é. Do tamanho da pipa? Do tamanho da pipa já. Do tamanho da rabiola? Tem gente pior. É, ali porque era... É o que eu pensei que ele não ia vir, né? Aí, quando eu fui, eu já... É. Diga que cede. Vamos pra próxima. Cadê o caixão? Vou pegar ele ali, né? Bota um caixão, pô. Caxão pesadão e ainda batia de frente. O caixão, se tu tivesse ali, eu acho que dava pra bater de frente. Oi? Tô buscando aí. Tá buscando? Tá brincando no fundo lá. Eu estou. Então, vamos, Braninho. Tiro. Da linha, da linha agora. Já peguei no reflexo aqui, ó. Braninho já tava na linha. Já foi, né? Já foi, Braninho. Já foi, Braninho. Já foi, Braninho. Beninho me avisou que ia tirar a reala lá. Já peguei também, tomando um cabrecho. Tomou cabrecho também, tá? Cabrecho tá, cico. Buscou contra o vento e tomou. E aí, Braninho, atividade de relo curto, filho. Só levantou, já o moleque aqui do lado botou, mano. Vamos ver o que vai dar. Caramba, foi tu mesmo? Já? Na primeira. Sensacional. Larguei, larguei. Tu puxou, Braninho? Acho que tu não largou, não. Larguei na hora, tu não largou de onde? Quando tu largou, já tinha cortado há séculos. Pedi até pra galera comentar aí. O que que eles acham, né, menino? Se foi cortando, não se foi largando. Eu acho que foi na largada. Eu acho que foi no puxão. Então deixa no comentário, rapaziada. Largada do puxão. Vou botar um replay aí, ó. Vamos ver o que que... O que que aconteceu de fato. Quem é isso? Nossa. Mas que foi o do relo mais bonito do dia, hein? Puxão frenético. Cara de trouxa dele. Ih, é eu mesmo, rapi. Não sei quem é mais feio também, né? Putz, cê. O que é? Tô filmando aqui, tô perguntando, não sei quem é mais feio. Eu? Com certeza. Porque o Lucas também tá com cabeça gigante. Ah, não tem como baral. Ah, eu sou mais feio do que o Breno. Não, o Breno tá muito castigado. Tô sofrido aqui em cima. O Breno, já tô na dele aí, ó. Se tu quiser ir pra dentro. Olha aí, Breno no cano da tela aí. Rai é com... Esqueci o nome de novo desse treco. Rai é com Belquisedeque aí, ó. Ih, vai bater, ó. Caga o goma no outro, né, Rafa? Incrível, velho. Vida que segue. Vida que segue, Rafinha. Quer botar uma, Rafa? Bota uma, tu aí. Lucas, vou pegar um ralo teu, ó. Corta ela e vinga, pô. Tá muito longe a tua? Tenta vingar o Breno, hein? Enrola mais rápido que conseguir. Faz careta. Mais? Pra mim, já tava fazendo, já que a gente errou, velho. A linha dele roxa de fundo, branquinha na fundo. A linha roxa acho que é boa. E essa branca ele arrumou, hein? Ó, o bronço já tá colocando, senão eu vou com o bronço, hein? Ou vai deixar pro bronço? Olha lá, o moleque até agarrou a pica, ó. Charly Brown, já tô contigo, hein? Ação, mano. Cachão tenteando legal esse. Olha lá. Isso tá tenteando maneiro, velho. Cachão mais gordinho esse. Cachão versus flechinha. Aí, bronço. Tá na linha, tá na linha, Brenin. Sabe, rapaziada, boa tarde. Charly Brown tá na atividade, hein, rapaziada. Abandona, bronço. Filma aí de perto que vai ter que embolar, Brenin. Filma aí. Cortou. Cortou, bronço. É, rapaziada. Boa tarde a todos, mano. Que isso, emocionante aqui. Cadê ele? Traz ele, traz ele, bronço. Tá muito ruim o meu telefone. Calma aí. Rolou um churrasco. Conta, rapaziada. Ele tá cheio de gordura aqui na terra. Ih. Voltou, voltou, voltou. Filma de perto, Brenin. Tchabela tá trazendo. Ah, peraí, cara. Devagarinho, bronço, pra não perder, hein. Não é todo dia que tu consegue isso, cara. Botou um problema aqui no telefone, mas já tá tudo que volta. Na boa tarde eu tô... Traz, traz ela, traz ela. Ih, vai dar problema. Viu ao vivo, rapaziada. Daí, ó. Cortou e aparou cenas aqui sensacionais, mano. Rapaziada que não conhece, tamo num lugar diferente. Ô, Lucas, fica atento aí que se cair tua pára, entendeu? Mas que não cai mais, não. Não fica dando soco, não, que só vai cair, bronço. 24 de maio, Petrópolis aí, ó. Rio de Janeiro, mano. Rapaziada, tá feliz? Cortou e aparou, cortou e aparou. Eu tô aqui ao vivo aqui, rapaziada, na nossa página aqui. O rapaziada tá gravando, velho. Aí, 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 aqui, aqui, Brenin. Chegando aqui, ó. Aí, ó, na mão do bronço lá, ó. Aí, na mão aí, na mão aí. Tá só na selfie, velho. Aí, rapaziada. Simultâneo, Brenin, fazendo a live aí no Facebook, ó. Quem não segue lá, ó. Pipa Combate, ó. Vamos, cadê tudo? O bronço aparou, né? Rapaziada, tá te vendo aí agora. Que alegria é essa? Cadê a alegria, bolso? Agora eu tô... Ah, moleque! Charlie Brown, chega os corações, começa a subir aqui. É, moleque! Charlie Brown, mostra o desenho da pipa aí, ó. Essa que tu aparou? Deu moral pra nós hoje aí, certo, mano? Valeu. Caramba, que personagem é esse? É... Coringa. Eu acho que é o Coringa, né? Máscara? Acho que é o Máscara, não? É a mulher do Coringa, é a mulher do Coringa. Mulher do Coringa? É. Eu não conheço, não. Esse daí, eu não sei quem é. É a mulher de outra mulher. Agora, mostra o teu, Charlie Brown. O caixão soberano aí, ó. Esse é o caixão famoso. Boa, Charlie Brown. Vamos que vamos. Bota de novo e vamos pro real. Esse aqui também é feito. Não foi nem amarrado esse, né? Só na fita. Ah, só na fita. Boa. Helicóptero passando. Tô fazendo uma barulheira. Bambu, tá afinou o bambuzinho? Esse daí é o bambuzinho. Tem fibra não, rapaziada. Aí, a raiz mesmo. Todo bambu. Deixa eu ver como é que tá o capricho disso. Olha lá, olha lá. Olha o tarugo de nó que tem aí, ó. Dá pra ver o tarugo de nó. Tinha normal pra caramba. Tá afiado pra essa até uma faca. Tá rolando as cascas ainda, filho. Oi? Tá rolando as cascas aqui aí. É, não teve aquele acabamento, mas ficou boa. Isso que importa. Vamos pra próxima. Aí, rapaziada. Menor do Helio e Rafito na atividade, moleque. Rafinha, não samentaço, hein, Rafinha? Transparente com o X, filho. Rapaz, eu não sei se eu... Agora, pegar ela aqui que vai ser difícil na câmera, hein? Não, Rafinha, mantém que eu já tô tirando real, tá? Sério? Ah, ok. Melhor ainda. Rapaziada, olha isso daí. E a grande tá, é um raião, tá? Rapaz, o Rafinha vai pra onde? Ah, vai pro cantinho? Vou aparar aí, Rafinha. Ih, rapaz, olha aí. Tem cruz. Bora, Rafinha. Tá de menos, Rafinha. Olha aí. Tomou um cabresto. Pegou não, pegou não. É, esse daí é um cruzão das antigas mesmo, hein? Aí, rapaziada. Rafinha num jongadão de X aí, ó. Muito lindo, velho. Ó, vai passar, Rafa. Aí, ó. Ih, rapaz, pendurou, pendurou, pendurou. Tá sem vento. Ó, o menor ainda. Ih, rapaz, Rafinha voou. Tomou-lhe uma pancaia, o outro também foi. Ó, o trouxa. Consegue aparar não, menor? Quebra essa. Apara pra mim. Apara, menor. Apara pra mim. A grande não vai dar, não, velho. Tem que dar, menor. Vai. É sem isso. Tem fofinha ali, entende? Rasga pelo menos, sei lá, pô. Essa aqui é a trilha. Rasga ela, faz qualquer coisa. Dentro do cabresto, baixo fica com pipa. Rafinha, o que é que faça tanta coisa? Já passou, já passou, velho. Puxa. O trouxa do Benenim. Dá um salveio, eu volto. Melhor. Rafinha. Almei o C, né? Dá um salveio. Olha. Tá indo embora, minha irmã. Como é que tá? Rapaz, você vai longe, Rafinha. Você vai longe, aí. Rafinha, já tomou-lhe uma pancada já uma vez. De primeira, Rafinha. Pô, tem um plano de parra de gato. De primeira. Vida que segue, vida que segue, velho. Ele fez estrago, pelo menos. É, é. Se estragou, velho. Tchau, rapaziada. Tranquilidade no bagulho. Tchau, 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 tchau